Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de vencer o derradeiro trecho da estrada boiadeira bordeando o matarel debaixo do azul profundo do céu, a comitiva pioneira do Terra Viva, DBA TV, chegou no retiro da paineira com a tarde morredeira, ainda em tempo de fazer a preparação para a nossa função violeira prometida aos companheiros e companheiras moradores aqui nesta freguesia, que agora já pode começar com a apresentação da prosa abrindeira do dia. Até o companheiro mais erado e vivido de quando em vez há de ter o seu caminho barrado ou impedido por algum assunto que ficou mal explicado ou precisa ser melhor entendido, como é o caso, por exemplo, de adquirir essa abendência requerida para fazer a negociada da boiada antes ainda de que ela seja engordada, né? Pois então, para ajudar o amigo fazendeiro que ainda não tem experiência nesse riscado a achar um caminho seguro para se orientar nesse eito, a gente apartou esse pedaço do programa para conversar a respeito do mercado futuro. Confira! Olá, amigos do canal Terra Viva! Aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos e hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo de milho. Bom, começando pelo lado do milho, essa semana foi uma semana de poucas alterações, de fluxo contido também no mercado do milho do primeiro semestre. Os players mais ativos são fábrica de rações, grangeiros, né? E esses têm feito compras da mão para a boca, enquanto os vendedores também não estão tão interessados em negociar nos atuais patamares. Então, isso tem deixado o mercado pouco cadenciado. A gente está prestando atenção também na situação do Rio Grande do Sul, uma situação crítica. Apesar de boa parte da safra lá já ter colhido, existe uma pequena parcela que está em risco, mas toda a atenção deve ser dada também nesse momento tão crítico. Em relação ao boi gordo, essa foi uma semana no qual as tentativas de baixa começaram a aparecer com alguma frequência, mesmo sendo uma virada de mês. A gente viu que os negócios em 230 são os mais comuns nesse momento, mas aquelas tentativas ao redor de 225 em São Paulo já começam a aparecer com alguma frequência também. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Até mais! Com um olho na evolução do preço e outro no consumo, a gente vai dando continuação na função, anunciando agora a apresentação de um resumo das notícias do mercado dos insumos mais usados na mantência e na engorda do gado. Hoje eu venho falar um pouquinho da relação de troca entre a roupa do boi gordo e o milho. Milho que vem bastante pressionado para esse começo de ano, 2024, três primeiros meses e até abril, apenas quedas registradas nos preços médios mensais em relação à saca de milho aqui em São Paulo, usando como referência a base de Campinas. Bom, no comparativo mensal, ou seja, vindo aí de março para abril, nós vemos a cotação do boi gordo permanecendo praticamente estável, um ajuste de quase 0,5%, então praticamente estável na comparação mensal. Porém, a saca de milho obteve uma variação negativa de 3,8%, o que acabou elevando o poder de compra do pecuarista. Para São Paulo, a comercialização de uma rouba do boi gordo acaba comprando 3,79 sacas de milho. Ou seja, na comparação mensal, uma alta de 3,97% em relação a essa compra, no comparativo anual, 6,8% a mais do poder de compra do pecuarista, quando a rouba de boi gordo era comercializada na faixa dos 270 até 272 reais por rouba e a saca de milho vinha comercializada 76 reais mais ou menos na questão da saca. Para o curto prazo, o que nós temos aí é um comparativo histórico onde nos meses de maio a cotação da rouba do boi gordo acaba caindo em relação a abril, que pode pesar bastante em relação à oferta e da qualidade das pastagens na condição de suportar o gado, a quantidade de bovinos produzidos dentro de uma propriedade. Ou seja, em maio, com o avanço do outono, diminuição das chuvas, a oferta de gado tem de ser maior e nós temos aí quedas no comparativo mensal. Para esse momento, a cotação da rouba do boi gordo segue firme enquanto nós vemos quedas nas atualizações semanais para os preços da saca de milho. O momento é positivo pensando no confinador para o primeiro giro de confinamento, pensando no custo da alimentação e também para o segundo giro de confinamento onde o ágio entre o boi gordo comercializado agora e os preços futuros indicados aí na B3 trazem um distanciamento de 15 reais por arroba o que é uma margem bastante positiva pensando para o confinador. Bom pessoal, o que eu tinha que trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Levando para a fazenda Estrela do Norte uma boiada de qualidade comprada em piedade e sem ter necessidade de correria no transporte, a comitiva estradeira do Terra Viva, a Debeona TV, pede a devida licença para fazer uma parada ligeira aqui nesta ribeira, mas é já que a nossa marcha estradeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta e seguindo a nossa programação de toda sexta-feira, a gente reserva este pedaço do nosso espaço aqui na televisão para fazer o reconhecimento e a louvação do trabalho das nossas companheiras mulheres da pecuária brasileira. Pois hoje a nossa homenagem vai ser ligeiramente diferente do nosso procedimento costumeiro, com a sessão Pecuarista em Prosa, tendo sido gravada na Exposebu 2024, em Uberaba, nas Minas Gerais. Quem estava lá para dar conta desta empreitada é o repórter Pedro Costa. Acompanhe. Olá a todos, se acompanham pelo canal Terra Viva. Estamos aqui no Pecuarista em Prosa, trazendo uma semana especial. Exposebu 2024, 89ª edição, já na reta final, mas com entrevistas especiais aqui no canal Terra Viva. Ao meu lado está a nossa diretora executiva, Cris Bertelli. Cris, prazer dividir com você aqui essa tela. Prazer, dividi pela primeira vez aqui com você, com o Sidney e com a Paula. E vamos aí fazer uma bela entrevista com a nossa querida presidente da OBCZ Mulher, que está aqui conosco pela primeira vez no Pecuarista em Prosa. Obrigada, estou muito feliz com o convite. É uma honra e um prazer ter vocês aqui com a gente na Exposebu. Mais um ano, né? Para nós é uma grande alegria dividir tantas edições assim com vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que está bem corrido, uma agenda lotada, mas gentilmente veio até aqui na nossa sede, no Parque Fernando Costa, a sede do canal Terra Viva. Paula, vamos nos mostrar um pouco mais sobre a presença feminina, né? Dentro da OBCZ Mulher, aquilo que vocês vêm trabalhando, que, lógico, né? Está junto com aquilo que a pecuária tem feito, que é a excelência produtiva, eficiência dentro e fora da porteira. Esse ano, a OBCZ Mulher veio numa proposta diferente. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando cada vez mais a capacitação e trazendo informação para as mulheres. E esse ano, a gente realizou aqui, durante a Exposebu, dois dias de uma roda de conversa com as pecuaristas, falando das suas experiências, trocando informações. Trouxemos uma zootecnista para falar de doma racional. Foi muito legal. E foi um momento que a gente... Fiquei bem surpresa de tantas mulheres que tiveram com a gente. E cada vez elas mais interessadas em aprender, em trazer, buscarem conhecimento para levarem para a sua propriedade em casa. Sabe, eu tenho certeza que elas voltaram mais cheias de informação para aplicar em casa, no retorno para as suas cidades. E é muito importante, né, Paula, também a gente ressaltar o trabalho que vocês fazem para as pequenas produtoras também. Então, todo esse trabalho é para trazer exemplos, trazer as boas práticas para que elas possam se informar. Sim, Cris. A gente recebe aqui, durante as feiras, dois perfis de criadoras. A gente recebe as pequenas e médias de propriedade, pequenas e médias propriedades e também a grande produtora rural. E a gente tem uma troca muito feliz e muito saudável. As pequenas criadoras, elas têm sede, fome de aprender com as grandes. Existe uma admiração muito grande quando a gente coloca ali as pessoas que elas veem na televisão, nas revistas e elas buscam aprender e trocarem perguntas. Então, o encontro é sempre muito gostoso, sabe, tem uma interação muito positiva. A gente tem uma parceria com o CNA e com a Emater. Então, elas trazem, eles trazem essas mulheres e a gente faz essa roda de conversa. E sempre, cada vez mais, a gente tem visto a busca de informação. As mulheres hoje têm buscado se capacitar para caminhar à frente, ao lado do marido, nas tomadas de decisões dentro da propriedade rural. Então, isso vem crescendo cada vez mais. Esse ano, a Cris, a gente estava conversando agora, falando que o parque está cheio de mulher. Cada ano que passa, tem mais mulher, mais mulher. E esse ano não foi diferente. Até nós já estamos preparando, aí estamos aqui terminando a Exposebu, mas já pensando na Exposegenética, que a gente vai vir com uma agenda bem importante. E eu acredito que vai ser, acredito que vai ser um divisor de águas nas ações da BCZ Mulher esse ano, sabe? A Exposegenética é o nosso grande momento da BCZ Mulher. E esse ano a gente vai vir bem forte. E creio que vai ser, como eu falei, um divisor de águas que a gente vai trazer muita informação e capacitação para as mulheres. Então, vai ter uma programação bem intensa na Exposegenética, que vai ser realizada em agosto, também aqui no Parque Fernando Costa. E o Terra Viva vai estar junto também. Com certeza. Terra Viva, Agromais, Abande. E conta um pouquinho do que é essa expectativa para a Exposegenética em agosto para a BCZ Mulher. Cris, durante a Exposegenética, a gente realiza um encontro ABCZ Mulher. Esse ano vai ser dia 21 de agosto, a partir das 8 horas, lá no Rômulo Kardec, o nosso centro de eventos. Nós estamos com a expectativa de receber 700 mulheres. E a gente vai vir com dois grandes nomes, que vai ser surpresa, que logo mais a gente vai estar divulgando para vocês. E durante a feira, que acontece de 17 a 25, nós vamos realizar todos os dias painéis e rodas de conversa no espaço da BCZ Mulher. Vamos trazer sempre painéis com profissionais, desde gestão, falar de nutrição, de melhoramento genético, de uma parceria com a Embrapa, falar de recuperação de pastagem. Vai ser muito bacana. Então, como eu falei, a gente está preparando aí com muito carinho esse momento. E creio que a gente vai vir aí para fazer um grande barulho na Expo Genética. E com certeza a Terra Viva vai estar conosco. Já estamos organizando uma cobertura super especial para todos vocês. Com certeza. Agora, só para a gente conseguir arrematar a nossa prosa, você disse um termo muito interessante, divisor de águas. O agro, quando começou a fazer isso, a gente entrou numa evolução na genética, na produção de grãos, na produção de carne. Como é que se divisor de águas dentro da ABCZ Mulher agora, visto que o nosso rebanho zebuíno é 80% de tudo aquilo que compõe o nosso rebanho, o nosso plantel nacional. A mulher nessa tomada de decisão. E a ABCZ vai ter um papel fundamental nesse sentido. Olhando aí para um futuro não muito distante, como é que você enxerga todo esse trabalho que vocês estão fazendo agora no presente? Olha, as mulheres, dos anos para cá, houve uma mudança muito grande da atuação da mulher à frente da sua propriedade rural. Ou porque ela é uma herdeira que herdou do seu pai, ou porque ela está trabalhando mais efetivamente ao lado do marido, ou porque ela separou e ficou com a sua propriedade. A pandemia trouxe uma mudança muito grande no mercado, porque tivemos muitas perdas nas famílias. as mulheres tiveram que estar assumindo um papel mais ativamente, digamos assim. Ela nunca foi, ela nunca foi, digamos assim, ficou atrás. Ela sempre trabalhou, mas talvez um pouquinho mais discretamente, não ficava ali contando com a sua opinião decisiva. E hoje, a gente vem vindo cada vez mais a mulher tomando a decisão, estando à frente, estando ali no curral, estando ali na decisão de compra, é uma máquina, é uma tecnologia, é um melhoramento genético, ela ainda interessada em touro, buscar informação genética, para estar fazendo um acasalamento mais direcionado na fazenda. e a gente também tem uma peculiaridade aqui, que é a pequena produtora rural, porque elas também estão aqui dentro da BCZ, a gente abriu as portas para a pequena também. Tivemos aqui uma roda de conversa em parceria com a Ematéria e o CNA, que vieram apicultoras, cafeicultoras, agricultoras de soja, milho, uma cadeia muito grande, e todas elas têm um gado na fazenda. E elas querem sempre saber como melhorar. a recuperação da pastagem, a questão nutricional, como que ela pode fazer, produzir mais leite, onde ela quer vender. As perguntas é sempre assim, querendo gerar negócios, querendo saber a gestão, encontrar o gap que ela tem ali para estar melhorando a sua rentabilidade, o que ela pode fazer para produzir um bezerro mais forte, menos tempo, como que ela pode estar fazendo o seu queijo e ao mesmo tempo ter na integração lavoura-pecuária. Então, a mulher está muito interessada. E um dado que eu tenho achado muito interessante, a mulher, para ela estar à frente ali, ela sempre quer saber, quer aprender. Ela não vem achando. Para ela estar ali, ela quer estudar, aprender, buscar informação e, de fato, ter voz ativa para debater de frente com o irmão, com o pai, com o marido, com quem quiser, com o cara do banco para fazer um financiamento, para melhorar. Então, e isso é uma coisa muito interessante. E a gente está aqui para isso. A BCZ Mulher está aqui para trazer essa informação, para capacitar, para a mulher poder discutir ali de igual para igual com o homem. Perfeito. Paula, infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigada. Para nós, é uma honra agregar tanto conhecimento e também disseminar tantos que estão nos acompanhando, tanto na TV, quanto na internet também. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Viu, Paula? É um prazer te receber aqui e quero te parabenizar pelo trabalho aí à frente da BCZ Mulher, porque a gente realmente vê a mudança nessa gestão sua e do Gabriel e a importância que vocês estão dando para a mulher do agro. Obrigada, Cris. Eu que fico muito feliz de ter vocês aqui e é uma honra poder estar dividindo, estar vivendo isso aqui na frente hoje da BCZ, com pessoas tão especiais e com a Terra Viva mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Então, até a Espógenética. Até. Espero vocês. Até. Cidney, é com você. Também quero agradecer a participação da Cris Bertelli aqui comigo. Sempre um prazer dividir com ela essa tela tão importante que é a tela do Terra Viva e também do Terra Viva de Beola na TV. Um abraço, Cidney. Até mais. Tchau, tchau. E saindo do sítio São Benedito no rumo do norte e no suspiro da madrugada, com o sol já alumiando as guampas da boiada e prateando o Rio Bonito, a comitiva já venceu até agora duas das três pernadas programadas para esta jornada estradeira, sendo então a hora recomendada para fazer aqui mais uma parada ligeira. Mas não vai demorar nada para a gente voltar. É só aguardar. E até já. Com sustentabilidade, tecnologia e alta produtividade, a gente sabe que a pecuária brasileira já está perfeitamente preparada para embarcar na jardineira que vai levar a atividade daqui para o futuro por um trieiro seguro, né? A questão é quem é que vai dizer logo ali na frente qual vai ser o destino do nosso setor que hoje ainda é menino ou menina? E sendo este um assunto da maior seriedade, o caso então é de sentar no chão e chamar a criançada para brincar. Quem vai contar uma história a respeito de como é que isso pode ser feito é a repórter Renata Afonso. Aprecie. Uma lojinha para incentivar a criançada a gostar da pecuária. Essa é a ideia da Lu Romancini que está aqui ao meu lado. Lu, obrigada pela participação. Você está inaugurando essa lojinha aqui na Igre Show mas vai ser uma loja itinerante, é isso? Isso mesmo, Renata. Nós inauguramos na Exposebu e inauguramos hoje essa lojinha na Igre Show porque nós partimos do pressuposto que não se pode amar aquilo que não se conhece. Então nós entramos no mundo infantil, trouxemos os nossos mascotes com vários produtos para que as crianças cheguem aqui e que a pecuária se torne palpável para elas. Então a partir desse momento eles começam a entender como que nós fazemos a pecuária e podem amar a pecuária assim como nós. O tipo de bichinho que vocês trouxeram aqui são os mascotes? São os mascotes, nós trouxemos lápis, caneta, copos, xícaras, estimulando também a questão da cadeia leiteira, né? Para eles tomarem leite, convidando eles para tomarem leitinho. Então nós estamos fazendo todo esse trabalho justamente para que as crianças venham conhecer a pecuária porque nós queremos formar os novos sucessores. Bacana. Maria Fernanda é filha da Lula. Maria, obrigada pela participação. Você ajudou a criar também essa loja? Conta para a gente. Sim, os mascotes, eu dei o nome para eles. Quais são os nomes dos mascotes? Esse é Betina e esse é o Betino. Por que você escolheu esses nomes? Eu assisti um desenho quando eu era criança e eu vi Betina. Aí, meu avô tinha uma fazenda lá perto da nossa casa. Aí, eu sempre ia lá, daí ele me deu gêmeos, daí eu coloquei Betina e Betina. Está feliz? Tá bom, obrigada pela participação. Renata Fonso, direto do Agri Show 2024. Bom, e no dia 3 de maio é comemorado o aniversário da grande cidade de Bebedouro aqui no interior paulista, onde fica a sede da Scott Consultoria, né? Pois então, o que tem para ser contado é que os nossos companheiros e companheiras analistas do mercado pecuário estão participando da comemoração, motivo pelo qual a gente vai ficar devendo o noticiário e o comentário a respeito da negociação do boi gordo e da evolução da sua cotação. Sendo assim, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia que é o seguinte, vai ouvindo. No resorjo do Ribeirão depois da corredeira, eu vou lavar meu coração cansado de ser judiado por esta solidão matadeira. Errante, viajante, por esta vida enganadeira, eu vou campeando um sentimento distante e pelejando com essa dor sozinho. Neste caminho, eu não sou senhor de nada, sou só uma folha seca caída da paineira na beira da envernada, que o vento, amigado com o tempo, arrasta na poeira da estrada. Tendo sido favorecido pela sorte por ter conseguido ter como profissão e meio de vida esta lida de viajar por esse mundão do sertão para conhecer, escutar e aprender a verdadeira e autêntica cultura roceira do povo brasileiro, para depois contar para o país inteiro aqui na televisão, eu resolvi cumprir esta função na forma de poesia, com estas prozinhas rimadas de minha autoria que são recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia. Para quem também gosta e aprecia este prozeado, está tudo publicado nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 1198-224-1807 ou mandar um e-mail para SidneyMasco que é arroba uau.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo todo dia grande satisfação de poder fazer a reunião dos boiadeiros para recitar uma poesia e apresentar aqui as nossas canturias, a comitiva do Terra Viva de Biala TV já vai fazendo a reverência e se despedindo dos companheiros desta freguesia, pedindo licença para voltar na segunda-feira às seis horas e às oito e meia da manhã e ainda às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço, um lindo final de semana para todo mundo e até a vista então. E aí